E a Elza Soares se foi. Nesse vídeo aqui, eu vou trazer pra você todos os motivos que fizeram com que a Elza se tornasse, nos anos 60 e nos anos 70, uma das maiores cantoras do mundo. Presta atenção! Meu amigo e minha amiga, vamos dar uma pausa um pouco nesse papo aqui, porque eu tenho um produto espetacular pra mostrar pra você e é uma novidade muito recente que acabou de chegar no Brasil. É esse fone aqui da Edifier, o W600BT, que é um fone Bluetooth que tem um equilíbrio perfeito, pelo menos pra mim, que adora tanto graves, médios e agudos de uma maneira muito equilibrada e bem distribuída. Esse fone aqui, ele tem 30 horas de autonomia, né? Você sabe, é um fone Bluetooth e você pode carregá-lo pra onde você quiser. E justamente por ele ser Bluetooth, você pode ligar esse fone onde você quiser. No celular, no seu equipamento de som, na TV, no computador, onde você preferir e onde você se sentir mais confortável pra ouvir a música que você tanto adora. Evidentemente que você que nos segue aqui no canal, você tem privilégios. Se você quiser adquirir esse produto por um preço sensacional, basta que você clique aqui no link abaixo. Agora, se você quiser ter um desconto ainda melhor, que você não vai encontrar em lugar nenhum da internet, basta que você preencha o cupom de desconto com REGISTADEUINDICA. E aí sim, você vai adquirir um produto de primeira qualidade com um desconto que você não vai encontrar em lugar algum. Meu amigo e minha amiga, infelizmente, dias atrás, a Elza Soares faleceu. Foi embora uma das maiores cantoras, não apenas do Brasil, mas do mundo. Comparável a Elis Regina. Pra mim, são as duas maiores cantoras brasileiras de todos os tempos. E nesse vídeo aqui, eu quero mostrar pra você que é jovem, ou você que é um pouco mais velho, ou já é um velho como eu, eu quero mostrar pra vocês por que a Elza Soares, durante as décadas de 60 e de 70, ela foi uma das maiores cantoras do mundo. Antes, evidentemente, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui, ó, grande astro da música brasileira também. A Elza, nesse período, como eu disse, ela foi uma das minhas cantoras preferidas, uma das maiores do mundo, mas isso está registrado nas imagens das apresentações dela na TV, nos shows que ela fez, e principalmente nos álbuns que ela gravou até o final da década de 70. Foi durante esse período, durante essas duas décadas, que a Elza gravou um disco sensacional atrás do outro. E é justamente a respeito disso que eu vou mostrar. Eu vou mostrar alguns deles aqui pra vocês pra formar uma espécie de porta de entrada pro verdadeiro som maravilhoso que ela fez. Se você quer realmente entender todos os elogios que eu acabei de citar, é preciso que você mergulhe, você faça essa viagem ao passado e mergulhe nesses discos. Você está entendendo? Que foi a mesma que eu fiz em busca dos LPs originais dela, que eu ainda não consegui encontrar em ótimo estado. Então, eu vou comprando em CD até eu encontrar esses discos. E esses discos são dificílimos de você encontrar. Lojas, cebos, as feiras de discos são muito difíceis de encontrar. E quando a gente encontra, raramente esses álbuns estão em bom estado e sempre estão com os preços assim exorbitantes. E esses CDs foram relançados no mercado brasileiro em edições assim caprichadamente remasterizadas, com a sonoridade cristalina. E é exatamente isso que impacta na hora de você entender a grandeza da Elza, o quanto ela foi gigante como cantora nesse período. Eu separei alguns álbuns, ela tem uma discografia imensa. E eu separei alguns álbuns aqui para mostrar para vocês que você tem obrigação de ouvir e de mostrar para a sua família e para os seus amigos. O primeiro deles é um LP raríssimo que eu consegui encontrar na edição original, que é Um Show de Elza, de 1965. Isso aqui é a edição original da época. Você tem uma ideia? Esse disco aqui, vou mostrar aqui para vocês, é um disco da Odeon, que é o melhor período dela na discografia, e é um disco imono. Olha só, incrível, né? Pois é. Esse disco aqui, ele é um assombro, mesmo dos padrões atuais. E até agora foi o único que eu consegui encontrar em ótimo estado aqui. Eu comprei esse álbum em, se eu não me engano, foi já nos anos 80, numa pilha de discos que estava assim no chão de um sebo de livros, né? Por um preço absolutamente ridículo naqueles tempos, né? E foi uma época que eu já tinha aberto a minha cabeça para sons além do rock, além do funk e do jazz, né? Então, a música brasileira veio com tudo dentro do meu radar. E esse disco, ele é incrível porque ele mostrou para mim um nível de brasilidade estratosférico. A Elza, ela mostrou nesses discos dos anos 60, eu já vou falar de alguns outros, ela mostrou um estilo de cantar incrivelmente personalíssimo, você está entendendo? E cantando o samba com uma afinação impecável e um balanço que era um negócio inacreditável. Na interpretação dela, sempre havia inclusive alguns elementos que a gente só encontrava nas grandes cantoras de jazz. Porque ela fazia algumas divisões na hora de cantar, fazia alguns skets de improvisos na interpretação dela que eram típicos do jazz. E ela não tinha na época muito conhecimento disso, era uma coisa absolutamente intuitiva. Tanto que em vários momentos, quando você ouve esse disco aqui, você tem a impressão que a Elza é uma versão feminina e espevitada, vamos dizer assim, para usar uma gíria da época, era uma versão feminina e espevitada do Louis Armstrong. O que ela fez aqui em canções como Ocultei do Ari Barroso, Dindi, exatamente aquela canção maravilhosa do Tom Jobim, Samba da Minha Terra do Dorival Caymmi, e tem um medley aqui, que é Se Acaso Você Chegasse, Mulata Sanhada e Edmundo, que na verdade é uma versão de In The Mood do Joe Garland. E Se Acaso Você Chegasse é do Lupicínio Rodrigues e Mulata Sanhada é do Ataúfo Alves. O que ela fez aqui nessas canções especificamente é algo assombroso. E esse disco aqui tem uma curiosidade, a última faixa do Lado A é uma canção chamada Pé Redondo que é acreditada ao Garrincha. Garrincha, compositor? Não, né? E aí na sequência, meu amigo, minha amiga, eu vou mostrar pra vocês duas obras primas da discografia da Elza Soares. Obras primas. A primeira delas é Elza Soares, baterista Wilson das Neves de 1968. É um clássico absoluto que causa uma certa estranheza pelo título do disco, né? E pela capa, né? Mas essa estranheza, ela desmorona completamente quando você ouve esse disco e você presta atenção no fantástico repertório no qual as maiores estrelas são realmente a Elza cantando de uma maneira mitológica e o Wilson das Neves tocando bateria que é um negócio absolutamente assombroso. E junto com o belo trabalho tanto do maestro Nelsinho como do lendário maestro arranjador e produtor Lírio Panicali, a Elza e o das Neves eles estabeleceram uma simbiose musical raramente reproduzida na história da música brasileira. Quando você ouve esse disco aqui você tem algumas constatações. Enquanto o das Neves ele pulveriza assim os cérebros dos bateristas de quem ouve esse disco com umas levadas e umas soluções rítmicas inacreditáveis e quando eu digo inacreditáveis isso vale até para os padrões rítmicos dos dias de hoje. A Elza ela injetou aqui umas interpretações de uma categoria de uma inigualável cara é uma é uma algo de primeira classe em termos musicais e ela mostra aqui como ela sempre foi dona assim vamos dizer assim de uma de uma fiada de uma fiada antena sambista e ela comanda aqui umas versões arrasadoras cara de Saudades da Bahia do Dorival Caíme o Pato do João Gilberto e Deixo Isso Pra Lá que era aquela canção que foi eternizada pelo Jair Rodrigues não tem como você não se emocionar com algumas revisitações estupendas cara que ela fez aqui por exemplo de Garota de Ipanema do Tom Jobim do Samba de Verão do Marcos Vale de Copacabana do Dick Farley e de Balanço Zona Sul do Wilson Simonal é um negócio emocionante cara e ela ainda regravou com aquela bateria inacreditável do Wilson das Neves três canções que ela já tinha gravado em álbuns anteriores que são Mulata Sanhada Edmundo Edmundo e Se Acaso Você Chegasse esse disco aqui é simplesmente inacreditável não é só um clássico da música brasileira é um clássico da música mundial a outra obra-prima foi lançada em 1972 e é isso aqui Elza Pede Passagem também pela Odeon é presta atenção outra obra-prima esse disco aqui ele começou a ser gravado assim que a Elza voltou ao Brasil depois de passar uns dois anos morando e trabalhando na Itália e acredite se quiser esse disco inteiro foi gravado em uma semana nesse disco a Elza estava ao lado do genial pianista e arranjador Dom Salvador e sob a direção musical de outro maestro lendário aqui na música brasileira que era o Lindolfo Gaia e isso fez uma grande diferença porque o disco inteiro é simplesmente sublime tem Maria Vai Com As Outras que é aquela parceria do Toquinho com Vinícius tem ABC da Vida da Elisete Cardoso tem Amor Perfeito do Billy Blanco mas assim o grande filé vamos dizer assim estava na 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 inclusão de composições de gente que ainda não era muito conhecida naqueles tempos por exemplo ela incluiu aqui Saltei de Banda da dupla Zé Rodrigues e Luiz Carlos Sá montaram o Sá Rodrigues e Guarabira lembra? e ela também gravou uma canção intitulada Chega em Dengo de uma dupla que a gente conheceu depois Antônio Carlos e Jocaf e dentro dessa proposta de regravar canções de gente pouco conhecida ela incluiu ainda O Gato do Gonzaguinha Mais do que eu do João Nogueira e Samba do Pá de um cantor chamado João Só e ela ainda deu uma nova vida para uma canção um pouco obscura do Jorge Bem intitulada Pulo Pulo esse disco aqui volto a dizer cara é uma obra-prima que você tem que conhecer de qualquer maneira outro disco espetacular surgiu em 1974 que é esse disco aqui Elsa Soares porque depois que ela gravou esses discos espetaculares pela Odeon e ela tem uma discografia pela gravadora Odeon que é simplesmente inacreditável que você tem que conhecer e eu espero que você tome contato com essa com essa discografia depois que você assistir esse vídeo enfim depois que ela gravou aqueles discos espetaculares pela Odeon o contrato dela com a gravadora não foi renovado a pedido dela cansou de trabalhar na Odeon e esse contrato não foi renovado depois que ela lançou pela Odeon no ano anterior também um disco chamado Elsa Soares então ela foi então para uma nova gravadora que no caso foi a Tape Car e ela lançou esse belíssimo álbum na Nova Casa com um apoio importantíssimo de um outro grande nome da música brasileira que era o tecladista e arranjador Ed Lincoln o resultado o resultado foi igualmente ótimo a partir da proposta de incluir no disco músicas novas e não revisitar tanto o passado como ela vinha fazendo e ela optou mais uma vez por pegar canções de autores pouco conhecidos em detrimento daqueles resgates do passado a única exceção disso foi o resgate vamos dizer assim de uma versão incrível de uma música que já era antológica e delicada que é Quem Há de Dizer do Lupicínio Rodrigues a versão da Elsa aqui é sensacional e é um disco de samba maiúsculo com algumas pepitas como Bom Dia Portela Pranto Livre tem umas canções muito divertidas como Chamego da Crioula e Meia Noite Já é Dia tem uma 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 canção aqui que é absolutamente empolgante que é não é hora de tristeza e o mais legal tem quatro sambas rock maravilhosos que é Deusa do Rio Níger Giringonça Partido do Lelê e falso falso papel curiosamente o grande sucesso da Elsa naquele ano não foi incluído aqui nesse disco né porque de uma certa forma foi requisitado com exclusividade pra ser incluído na trilha sonora da novela O Rebu que é a canção chamada Salve a Mocidade inclusive essa trilha eu passei décadas procurando até que eu encontrei aqui ó trilha nacional esse disco esse disco aqui é raríssimo bota raríssimo nisso mas o tio conseguiu encontrar tá aqui e a música foi incluída na trilha sonora dessa novela depois acho que foi lançada em compacto mas curiosamente não foi não saiu aqui no no disco original mas essa edição aqui do selo descobertas que aliás que é um selo muito legal ele traz como bônus algumas faixas de compactos e tá aqui Salve a Mocidade e essa música então não entrou no álbum original mas nessa edição aqui do selo descobertas que aliás é um selo que fez um trabalho muito legal de resgate da música brasileira do passado foi incluída Salve a Mocidade como bônus aqui tá então esse disco aqui é um descaço o outro disco que você tem obrigação de ouvir e de mostrar para os seus filhos para a sua família para os seus amigos para todo mundo é Pilão mais raça igual a Elza de 1977 isso aqui foi o último álbum que ela gravou pela Tape Car e é um descaço primeiro que tem uma bandaça junto com ela aqui incluindo o guitarrista e violonista Hélio Delmiro os Golden Boys fazendo backing vocals o Dino o Sete Cordas no violão o flautista Copinha entre outros músicos e com a direção musical do pianista tecladista e arranjador Gilson Peranzetta que depois foi trabalhar com o Ivan Lins e a Elza nesse disco ela se sentiu à vontade para exibir de vez o seu lado como compositora e ela colocou aqui três canções lindas que é Língua de Pilão Enredo de Pirraça e tem uma outra aqui que chama Perdão Vila Isabel e nesse disco aqui também tem um choro do João Roberto Kelly chamado De Pandeiro na Mão que também é maravilhoso e recebeu uma interpretação sensacional da Elza assim como acontece também em Perdão Amor inclusive essa música Perdão Amor ela foi composta por um novo nome do samba na época que era o Jorge Aragão e ainda tem Amor Aventureiro do Mano Défico da Viola e tem duas parcerias maravilhosas do Rio do Hora com o Sérgio Cabral que é compositor e prezado amigo é um outro discasso além desses álbuns que eu mostrei pra você que realmente são discos incríveis eu recomendo igualmente dois discos que a Elza gravou em dupla fora aquele Curso das Neves evidentemente o primeiro é esse aqui Elza Miltinho e Samba lançado em 1967 também naquele período da Odeon e como naquela época fazia muito sucesso a dupla Elis Regina e Jair Rodrigues um sucesso realmente enorme e a Elza havia acabado de lançar um álbum só com canções antigas que inclusive eu estou muito atrás desse disco chamado O Máximo em Samba a Odeon sugeriu que a Elza se juntasse ao já famoso cantor Miltinho pra gravar um disco meio que nos moldes do que fazia a Elis com o Jair Rodrigues e essa parceria teve um entrosamento maravilhoso logo de cara e esse entrosamento foi tão incrível que o disco todo foi gravado em dois dias dois dias e que disco tem um monte de medleys aqui reunindo canções bem famosas e com a direção inclusive do Lírio Panicali e esse disco fez tanto sucesso que ele rendeu dois outros com essa parceria com o Miltinho que eu também estou atrás há anos desses discos e é um exemplo perfeito de de sintonia musical entre dois artistas diferenciados não tem a sobra e dor pra você ter uma ideia essa edição aqui ela vem junto com o disco com o Wilson das Netes ou seja eu tenho duas edições desse disco você tem uma ideia como eu gosto tanto o outro disco em parceria que eu quero mostrar aqui pra vocês ele vem nessa edição que eu tenho aqui do Elza Pé de Passagem vem junto que é esse disco aqui Sangue Suor e Raça que ela gravou junto com outro sambista genial que é o Roberto Ribeiro que foi lançado pelo Odeon em 1972 ele vem junto junto com o Elza Pé de Passagem nessa edição aqui essa edição já é da EMI esse disco junto com o Roberto Ribeiro ele foi inteiramente gravado em 10 dias e é um outro belo álbum em que a Elza estabeleceu uma sinergia com um grande sambista que o Roberto Ribeiro sempre foi a ponto inclusive deles reeditarem de uma certa forma aquela aquela mesma fórmula que a Elza tinha usado anos antes com o Miltinho gravaram vários medleys muito legais de sambas antigos e famosos e intercalados assim com ótimas faixas isoladamente e com aquele mesmo time do Elza Pé de Passagem tá por quê? porque assim que a Elza terminou de gravar é legal essa edição ter sido lançada com os dois discos porque são dois discos que foram meio que produzidos na sequência assim que a Elza terminou de gravar o Pé de Passagem ela já gravou esse disco com o Roberto Ribeiro e assim são pérolas que precisam ser redescobertas pois bem meu amigo minha amiga é isso que você tem que ouvir da Elza é esse período que você tem que ouvir da Elza dos anos 60 até o final dos anos 70 nesses 20 anos estão concentradas todas as maravilhas que a Elza gravou e que fizeram com que ela se tornasse uma das maiores cantoras do mundo então meu amigo minha amiga não perca tempo aproveita que tem aí que você pode ouvir música de graça o tempo inteiro mergulha na discografia dela nos anos 60 e nos anos 70 que você vai entender porque que a Elza foi um mito dentro da música brasileira tá bom não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal não esquece de visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais como essa camiseta aqui do Engrandido e também deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito dos discos da Elza tá bom principalmente desse período que eu falei aqui nesse vídeo tá bom então um abraço e saúde pra você pra sua família e dos seus amigos até a próxima e aí e aí e aí e aí